E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B, vamos fazer mais um vídeo sobre a GBU38, GBU38, deixa eu ver aqui, GBU38JDN, eu tinha feito uns vídeos anteriormente, naquele processo que eles inventaram, onde você tem de acessar a página do mapa F10 e colocar os A-Points para que gere as coordenadas para GBU38. Eu vou fazer umas modificações e fazer alguns esclarecimentos, por exemplo, o ponto 00, ele não precisa estar próximo dos alvos, é, não precisa não, por isso eu vou carregar o mapa aqui, ou a missão, para eu mostrar para vocês lá dentro, aguarda aí. Beleza, estamos aqui dentro do mapa do comando F10, onde eu estou com o mapa, é, onde eu estou com o mouse aqui, é onde está a nossa aeronave, é uma distância de mais ou menos, até onde nós vamos voar, a distância de mais ou menos 48, 50 milhas, 48, 50 milhas, aqui, ó, o nosso alvo vai ser essa torre de controle aqui, F satélite, onde eu estou com o mouse aqui, ó, esse aqui à esquerda, é um soldado que vai visualizar, vai servir de, de visualizador para a gente ver se destruir o alvo, mas, o interessante é esse aqui, ó, nos vídeos anteriores eu tinha colocado os A-Points aqui perto do, do alvo, não há necessidade, não há necessidade, mostrar uma coisa para vocês, coisinha simples, só, peraí, vamos pegar o nosso Mark Label, e o texto do Mark Label, vamos colocar o ponto, ou o T00, bem aqui perto da base, vamos ver se funciona, pode ser qualquer lugar, qualquer lugar do mapa, vamos fazer o seguinte, vamos colocar lá de cá, ó, bem longe aqui, ó, beleza, vamos colocar T00, observe que ele está bem longe, esse aqui, ó, esse é o T00, e aqui, aonde nós vamos jogar as bombas, nosso alvo é esse aqui, ó, nós vamos carregar 4 bombas, só para ter certeza, vamos criar o T01, 02, 01, 02, 03, 04, bem aqui, ó, vamos jogar 4 bombas aqui, bem no meizinho, então, esse aqui vai ser o T01, vai ser o T01, esse aqui vai ser o T02, esse aqui vai ser o T03, e esse aqui vai ser o T04, Uma, duas, três, quatro Desculpa aí Nós vamos jogar quatro bombas em cima desse mesmo alvo Em cima desse mesmo alvo Porque nesse processo aqui de pré-planejamento Não é possível lançar mais de uma bomba selecionada Então nós criamos quatro waypoints em cima do mesmo alvo Então os quatro waypoints aqui estão em cima do alvo E o nosso T00 está lá do outro lado Eu fiz um teste aqui e funcionou Agora estamos aqui no mapa do Cáucasus Não, não, não Desculpa, estamos no mapa do Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico É, quase que não sai Bora lá, vamos carregar a missão Uma vez criado aqueles ex-pontes Você vem aqui Na página Menu No c a s Aqui, não tem nada carregado Pera aí Eu já mostrei, vou mostrar de novo É, deixa eu ver Esse comando aqui Que é o Check map for target location Eu coloquei zero Você pode configurar o comando que você quiser Depois de você ter gerado as coordenadas Com aqueles iponts Você vem e aperta esse comando aqui Aí ele carrega Vamos ver Tem que carregar 4 iponts aqui Beleza 4 Vamos dar uma olhada aqui no recal Aqui ó 1, 2, 3, 4 Tudo bonitinho Essa é a forma mais realista De fazer esse Uso Da GBU-38 aqui no DCS No AV-8B-CR Agora eu vou fazer o seguinte Vou decolar aqui, vou ligar o armamento E quando eu for ligar o armamento Eu mostro pra vocês carregando Os iponts aqui Bora lá Beleza Já estamos aqui em cima Vamos ligar o armamento Pra vocês verem Vamos voltar lá no F10 Pra vocês verem que Aqui é onde eu estou com o mouse Vou selecionar aqui 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 tem um waypoint 00 E os outros 4 Estão em cima do alvo Essas 4 bolinhas aqui Um Três Dois E quatro Aonde vamos jogar a bomba Vamos aproveitar Dar uma olhada no No nosso amiguinho aqui Beleza Vamos colocar ele aqui Vem aqui na torre de comando Onde vão jogar as bombas Vamos ver se a gente acerta aqui GBU-38 pessoal No sistema pré-planejamento Ou seja É o modo mais realista De lançar essas bombas aqui Eu já tinha feito um vídeo anterior Só que eu resolvi fazer Essa atualizaçãozinha Quanto aos nomes do waypoint E as distâncias entre eles Beleza Vamos fazer aqui Modo AG Master arma Modo AG Storn Aqui Armamento GBU-38 Tenho 4 Se eu não me engano Aí Beleza Beleza né Mas aqui mostra 4 Não sei nem porque eu mostrei a janela Vamos embora lá Seleciona elas aqui Aqui Gold Alinhamento Ok Voltamos pra cá TGTS Então temos 1 2 3 4 Veja bem Esses 2 asterisks Que dizem que elas estão selecionadas Onde as bombas Onde as bombas estão O nosso Alvo aqui Beleza É só Apontar pro rumo lá Peraí Vou fazer o seguinte Como vocês podem ver Ali no TGT Falta 44 milhas Quando tiver próximo De 10 12 Aí eu volto com o vídeo Vou dar um editado Pro vídeo ficar curtinho Não há necessidade Não há necessidade De vocês ficarem esperando Peraí Só mostrar um negócio Aqui no Rude Alvo 1 2 3 E 4 Copiou? Estamos a 44 milhas do alvo Ou 41 agora Quando tiver próximo dele Eu volto com o vídeo Pra ficar bem curtinho Já já eu volto Ok Ok Já estamos aqui Próximo do alvo A 15 milhas Do TGT É Observe aqui O nosso área De lançamento Área de lançamento E área mínima Vamos acelerar aqui Pra ganhar um tempinho Ali na velocidade Pra ver se as bombas Não erram o alvo Pena a taba Como diz o outro Lembre-se bem Vamos lançar As 4 bombas Em cima do mesmo alvo Porque O nosso sistema Aqui Não coloca Quantidade De armas Pra GBU-38 Lá vai Eu acho que só duas Dá pra destruir a torre Mas por garantia Eu vou lançar 4 Porque o sistema Aqui só gera 4 alvos Tem aquele outro sistema Em que você está voando Só que eu não gosto não Aquele é cansativo de limar Lá vai Uma, duas, três, quatro Beleza Vamos esperar aqui Vamos dar uma olhada nas bombas Uma Estão indo para lá Pelo menos Duas, três, quatro Começar a descer Para lá no F7 Vamos ver se as bombas acertam aqui Quatro bombas Aguarda aí Uma Duas Três, quatro Eu acho que foi isso que eu escutei É, ficou bonito Já caiu É, A, V, 8, B, C, Réu Lançando quatro G, B, U, 38 Em cima do mesmo alvo Vamos ver lá no F10 Beleza Beleza Aí, destruído aqui Um, dois, três, quatro E onde está o T00 Onde eu coloquei ele Lá do outro lado do mundo É só para o pessoal É só para o pessoal não ficar preocupado Aqui, T00 Espera aí Espera aí Ok, está estável T00 T01 T03 T03 T04 E T02 Teve um assinante do canal Que queria saber como 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 resetar esses alvos Depois que ele lança Lança as bombas Deixa eu ver um negócio aqui Vamos aproveitar que está aqui Ver se eu consigo fazer isso A princípio Aqui, ó Vamos fazer o seguinte Vamos zerar esse aqui Vamos ver se ele apaga os alvos Vamos ver, né Vamos aprender com vocês aqui também Aqui, ó Um Cadê, cadê Aí nós olha lá no sistema Para ver se eles ainda estão lá Dois Três E quatro alvos Beleza Tecnicamente a gente apagou aqui, né Bora lá dentro da aeronave Estamos aqui de boa Dando voltinha Vamos fazer o mesmo processo Só que eu não tenho armamento Iai, iai, filho Só que eu não tenho armamento Geralmente ele gera Esses alvos Quando você tem armamento Mas era para estar carregado aqui Não Ele não vai mostrar, não Ah, não Ainda estão aqui, ó Apagando lá Ele não apaga aqui, não É É Pelo menos é uma informação a mais Quando você apaga eles lá no mapa Ele não apaga aqui, não E aquele Aqueles Aqueles aí Aqueles aí Foi gerado no brief Eu sei Quando eu estava lá na base Eu achei que apagando lá no mapa Ele ia sumir aqui Bom Como esse sistema não é realista É o mais próximo que nós temos GBU38 No AV8B Se real Deixa eu fazer Esse aqui é um teste do Golfo Pérsico Deixa eu fazer outro teste lá no mapa do Cáucasus Que é o mapa que quase todo mundo usa E quase todo mundo tem E tem de ter, né Para ver se funciona lá também Valeu Próxima semana Vou lançar outro vídeo Esse mesmo vídeo No mesmo sistema Valeu Fui